Oi, minhas cheirosas! A resenha agora é dessa maravilha aqui, ó, que eu recebi da Avon Brasil. Gente, esse é o Love You Touch, né? É o segundo Love You que saiu esse ano. No começo do ano eu tive o prazer de conhecer o Love You tradicional e eu me encantei. Só que esse daqui, gente, chegou pra me encantar ainda mais, porque eu gostei tanto desse cheiro, ainda mais do que o Love You tradicional, porque aqui, gente, ele tá incrível. Que perfume gostoso. Vou borrifar ele aqui na minha fita e a gente vai cheirar juntos. Ai, que delícia, que saída suculenta, frutada. Temos uma framboesa divina e deliciosa aqui. Gente, ela tá trabalhada de uma maneira um pouquinho ardidinha, tem um dulçor equilibrado, tem um frescor, uma suculência, uma delícia. Junto com essa framboesa a gente vai ter a nota de pimenta rosa, que traz uma picância leve. Né? Mas é um especiado fresco, junto com o alecrim. O alecrim aqui traz um ar um tanto quanto canforado, reforçando esse frescor de saída, né? Muito gostoso. Com um corpo floral delicado, gente. Que corpo floral incrível. A gente vai ter a rosa centifolia aqui, que traz esse lado rosado da rosa, né? Não é aquela rosa dark fechada, aquela rosa vermelha, encorpada. Eu sinto um ar rosado, leve, esverdeado, floral, delicado, extremamente feminino, misto com a peônia. Que também traz essa parte da rosa, né? Ela acentua esse aroma rosado. Aqui, essa peônia traz uma tonalidade um tanto quanto orvalhada, né? Um veludo pra essas flores, que deixa tudo tão feminino, tão gostoso. Na base, a gente vai ter aí o conforto da madeira de sândalo, que traz uma cremosidade. E o almíscar, que vem pra te abraçar. Realmente, Love You A Touch é um abraço perfumado. Então, é um abraço com o cheiro de rosas, peônia e frutas aí, né? Suculentas. Que delícia de perfume, gente. A durabilidade dele é muito boa na minha pele. Eu não tenho que reclamar, gente, da durabilidade do perfume da Avon. Todos os perfumes da Avon desempenham super bem comigo. Eu gosto demais. Amei esse perfume. Indico aí pra quem gosta, né? De perfumes femininos, delicados, românticos.